Impressionante o que a dupla Mike e Lian, lá na Globo, eu vou mostrar pra vocês lá da vinheta. A outra é bonito, bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, depois de muito tempo, né, estamos aqui com o nosso novo cenário, porém, tem alguns detalhes, algumas coisas que a gente vai alterar ainda, tá? Mas a gente está muito feliz, eu tô aqui, ajudo o meu lado, né, pra mostrar este cenário simples e direto pra vocês. Aqui, essa placa de ouro aqui, não é a do nosso canal, mas em breve a gente vai atingir um milhão de inscritos, é do outro canal que eu tenho. Então, nos ajude a nós, aqui do canal TV, meu sertanejo, também a atingir um milhão de inscritos. Deixa o gostei aí, se vocês gostaram, comenta bastante aí que eu vou reagir a todo mundo que comentar e falar aqui do nosso novo cenário. Estou muito feliz, muito obrigado a todo mundo, é uma grande conquista pra gente. Faltam alguns detalhes, como eu falei pra vocês, mas agora nós já temos cores aqui, um ambiente mais agradável, não é verdade? Do que aquela paredona branca e o violão do lado, né? E vamos falar deles, a dupla Mike e Lian, isso mesmo, a dupla de irmãos matogrossense, né? Eles que inspiram a carreira, principalmente nos seus ídolos, né? Que é o Tchau Carreira e Pardim. E o Ronaldo Viola também, Mike e Lian, que tem anos luz aí de carreira, né? Eles vêm fazendo sucesso há muito tempo. E o interessante que é com a essência deles. É com a Viola Caipira. Muito louco, Mike e Lian, o que eles conseguem fazer... O que eu acho interessante é que eles colocam o sertanejo atual, a pegada do sertanejo atual, implementa a Viola Caipira, que é a essência deles. E fica sensacional, né, turma? Eu fico muito feliz aí que eles estão passando por um momento muito bom na carreira deles. Por quê? Eles estão com uma música na novela das nove, que é a novela Pantanal. Eles fizeram nada mais, nada menos que isso daqui. O Lian tem que respeitar um dos melhores, se não o melhor violeiro que nós temos. Conferem. Não acabou. Não acabou? Não acabou. Gente, eles fazem um negocinho aí com essa Viola, que eu acho que você vai adorar. É internacional. Vai, meninos. Esse é o meu presente? Não me desapontem. Agora que vai ser a surpresa? É, agora que vai ser a surpresa. Agora é a surpresa. Eu acho que você vai gostar. Vamos lá, então. Vai. Caramba. Ô, louco, é Michael Jackson, mano. Ah, o Letra. Ô. Meu, 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 eu também. Ô. Que lindinho, hein? Ô. Ah, louco, hein? Eu tô de chapéu, hein? Ô. Ô. É, muito amanhã, né? Já vou logo, chinelo no lado. Me segura. Já vou logo, chinelo no lado. Já vou logo, chinelo no lado. Já vou logo, chinelo no lado. Parabéns pelo sucesso todo que vocês estão conquistando cada vez mais. Por favor, fiquem aqui junto com Beto Obarbosa e Lúcio Mauri Filhos. Para quem não conhece a novela Pantanal, uma das principais novelas dos últimos anos da Globo, que tem uma direção de vídeo fantástica, gravada lá no Pantanal. É óbvio, né, Miller? Vamos gravar onde? No Rio de Janeiro? Em São Paulo? E eles estão com a música lá na novela, Chuva no Pantanal. E isso está abrindo muitas portas para a dupla, já que a dupla é conhecida por muitas pessoas. Mas eu acho interessante a aparição e o espaço que a Globo também está dando para eles nos programas de televisão. E eles foram, nesse final de semana, lá na Globo, inclusive lá no programa, o novo Caldeirão do Hulk, né? Que é o Calderola, que é do Marques Mion. Eles foram lá se apresentar, cantaram a música nova, Chuva no Pantanal. Que inclusive essa música, Chuva no Pantanal, é a composição do Mike, é a composição do Lian. Massa demais, né, turma? Essa apresentação aí da viola caipira que o Lian fez. Não podemos dizer que o Mike e o Lian, né? Não podemos tirar os créditos do Mike, porque ali só estava o instrumental. Mas o Mike, que eu não sou especialista de voz, eu não sei de técnica vocal, eu só tenho aquele ouvido comercial. E a voz do Mike Lian, para mim, é fora de base. Não tem jeito. A dupla é um dos melhores que nós temos aí entre o nosso sertanejo. E principalmente, acredito que eles são os principais aí da viola caipira no Brasil. E que sá do mundo, viu? Então é muito legal esse espaço que a Globo está dando aí para a dupla. Querendo ou não, a dupla é uma qualidade fora do comum, não é verdade? Porém, para eles serem ouvidos, podemos dizer, né? Escutados pela grande massa. Porque a galera que eles atingem, o nicho que eles atingem sobre viola caipira, todo mundo conhece eles. Eu acho que essa música, a chuva no Pantanal, estando na Globo, faz com que outras pessoas também, né? Fora da bolha, ali do sertanejo raiz, viola caipira, conheçam o Mike Lian. E eu acho isso muito massa, porque eles merecem crescer cada vez mais. Mike Lian tem que tirar o chapéu. Eu sou fã desses meninos. E fora isso, vocês não têm noção o quão gente boa é a dupla Mike Lian. Caras boníssimos, assim, né? Eu acompanho pelas redes sociais e são caras que respondem todo mundo. Eles transmitem uma vibe muito boa, a dupla Mike Lian. Não é verdade? Quem conhece a dupla, comentem aí abaixo. E lembrando que esse vídeo aqui não é publi, não, tá bom? Não é publi que eu estou falando dos meninos, porque eu gosto mesmo da dupla. E eu acho interessante mostrar esse momento aqui para vocês, porque é difícil a gente encontrar vídeos, espaços aí, né? Que as pessoas dão para o conteúdo de sertanejo caipira. Inclusive, forte abraço lá para o meu parceiro Segundo a Voz de Cia, ele que fala mais da música raiz e dos clássicos. Inclusive, eu passei para ele esse tema aí do Mike Lian. Acho que ele vai fazer um vídeo sobre isso também. Então, é muito importante a Globo fazer essa valorização. E parabéns aí, o Marcos Mion, de levar os meninos. Espero que vocês tenham gostado. Tem que tirar o chapéu do Mike Lian ou não? Você está doido, velho? Mike Lian é só assim, ó. Só tomando vermelhão. Eu vou colocar uma aqui para mim, porque terçou, né? Esquece. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho.